Depois de uma hora de caminhada, tô aqui no meio de uma trilha aqui, usei a rodovia, né, e vamos ver onde que essa porra vai dar, vamos ver, tá fechadinha, mas vamos que vamos, 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 vamos descendo a milhão, Epa, uma pontinha, Epa, negativo, o Jono vai subir ainda, muito alto, pirâmide, amarelete, bem galera, aqui já tô meio aqui, andando bastante tempo aqui no setãozinho de Guapituba, morrendo de sede, mas aqui é que tô tendo uma visão paradisíaca, uma biquinha, agora vou, vem, quem não tem cão, caça com gato, né, sem poço, sem cachorro, o jeito é, do cão, glúte, glúte, glúte. E aí galera, depois de quase uma hora de caminhada, cruz a rodovia, e cheguei aqui no setãozinho de Guapituba, olha a trilha, e vamos aqui, bordejando a bilhinha, e pra chegar num ponto, num remanso aqui, pra dar um tipozinho básico, a gente merece, mas eu mereço. Vamos seguindo aqui, é de boa aqui, cheio de recanto de pescador aqui, vamos indo, e a hora que chegar num remanso, tibum neve. Bem galera, bem vindos aqui ao sertãozinho do Guapituba, aqui eu tô, eu tô rentabiliz, é quase uma hora, o sol do cão, e eu já já vou dar um tibumzão aqui, né, Eu sozinho aqui, eu sozinho aqui, e minha única companhia são umas garças, uns marrequinhos, é, e tem o pessoal praticando esportes náuticos aí, tem uns, tem uns, tem uns, Jetskine rolando aí, mas vamos que vamos, muito bom, tudo de bom aqui, e é isso galera, é fantástico. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto